Bom, tira essa dúvida pra nós. O que você acha do casal Warren? Ah é, dos filmes lá? Ah sim, sim, dos filmes. Invocação do Mal. Dizem que algumas coisas dos filmes aconteceram e outras não. É verdade, algumas coisas aconteceram e outras não. É fato, é fato. É que nem a história do Amitvili, lembra? Então, o fato que aconteceu. Realmente teve lá o Ronald Delfell, que acho que em 74 ele mata a família inteira. Os pais e quatro irmãos a tiros. Foi preso, tentaram argumentar que ele era maluco, porque ele ouvia vozes. Escutava uma voz maligna que mandou ele matar. Aí veio uma outra família morar na casa, os Lutz. Foram morar na casa ali. E ficaram 28 dias na casa. E aí eles fugiram da casa. Porque aí conta um monte de casos de assombração na casa ali. Isso daí viralizou. Virou um filme, virou livro. Virou várias versões cinematográficas. Anos mais tarde, o advogado deles falou que foi tudo mentira. Que ele inventou aquilo só para ganhar dinheiro. Hoje, a casa ainda existe. Só mudaram o número. Era 112? Hoje é outro número. Não é mais 112. E mora a gente lá e está tudo bem. Então não existe esse papo de casa mal assombrada? Existe, mas não é uma coisa assim, banalizada, em qualquer lugar. Não é qualquer casa. É, não é qualquer casa também. Não é fácil, é raro. Quer dizer, um local que é um dos locais mais assombrados do mundo, considerados, é o Evelyn Hills. Que é o sítio, é pano de fundo da história de Mitre. É o Evelyn Hills. Morreram mais de 60 mil pessoas lá. Morreram. Morreram fazendo o quê? Inicialmente, era um local de tratamento para tuberculose. Tá. Inicialmente era tuberculose. Só que aí começou a ter muita gente ali. Então, começaram a fazer experimentos com as pessoas para ver se conseguiam resolver o problema da tuberculose. Porque não tinha um antibiótico. Então, eles estavam fazendo remoção da última costela para poder expandir mais o pulmão. Só que isso sem anestésico, que tinha acabado o anestésico. Muita gente foi feita a sangue frio. Depois disso... Porra, só faz depois essa porra. Só cancela essa ideia. Aí, quando descobriram o antibiótico para tuberculose, baixou o negócio, o local virou um centro de tratamento. Um sanatório no sentido de hospício mesmo. De cuidar de pessoas mais velhas, que já estão mais senis, e de pessoas loucas. E aí, fizeram um monte de experimentos horríveis, macabros com essas pessoas. Muito sofrimento, muita dor. Muita gente morreu ali. Então, hoje tem... Você instala... Tem esses caça-fantasmas aí, né? Instalam câmeras, sensores térmicos e tal. Então, eles pegam essas manifestações, esses espectros aí. Então, rolam as manifestações. Rola. Mas veja bem, a gente tem que separar muito bem a coisa. Tem casos que é entidade mesmo, que é demônio, e tem casos que não, que é energia. Então, digamos assim, se eu pegar uma caneta, segurar ela por cinco minutos, né? Vou soltar, ela vai estar quente. Ela absorveu uma energia térmica da minha mão. E ela solta gradualmente no meio. Então, imagina que num ambiente como o Evelyn Hills, morreu 60 mil pessoas. Imagina a energia negativa da morte de alguém, do sofrimento, da agonia e tudo mais. Então, toda aquela energia, né? Ela se expande e gruda nas paredes. Ela fica presa nas paredes, né? E com o tempo, isso aí vai sendo devolvido ao meio. Então, você entra no local, você... Puxa, não me sinto bem aqui. Esse local, sabe? A pessoa diz que sente opressão, né? Então, eu sinto opressão. Esse local não está bom aqui. Não está num ambiente agradável aqui. E a gente pode notar isso se você for entrar num velório. Você sente um clima diferente. Entrar numa festa. Então, essa energia é diferente. E se os caras derem uma festa muito foda lá nesse antigo hospício? Ah, o pessoal tem medo, meu. Ninguém vai lá, não. Os caras não vão lá nem a pau, não.